Estou aqui com o presidente da Federação Fluminense, Gilson Baracho. Eu queria te perguntar, como é que foi essa trajetória para ter essa fundação? E como é que está se sentindo? Qual o teu objetivo nessa nova... O objetivo é dar ênfase ao atleta. É procurar, através de uma transparência, conseguir recursos para os nossos garotos novos que estão aí, treinando. Qual é o objetivo do aluno? É entrar numa academia. É chegar primeiro na seleção carioca, certo? A seleção do Estado. E depois passar para a seleção brasileira, com o objetivo de, no final de um todo um turno, conseguir medalhas, troféu... Correto. E para se filiar à Fluminense, agora, o que tem que ser feito? Para se filiar, basta ele pegar o registro. Atualmente nós estamos online, manda a folha de registro, certo? Ele se registra, faz uma anuidade e, a partir daí, nós vamos fornecer carteirinha, certificado. Tá bom. Muito obrigado, gente, pelo privilégio. Parabéns pela nova empreitada aí. Tamo junto. Valeu. Engraçamos com Gilson. Gilson, presidente da filiação Fluminense. Agora vamos aqui ao quebramento. Vamos lá, Gilson. Pode, salvo, chuvi. Parabéns pela mão, seu nome. Vamos lá, Gilson. Gilson! Vamos lá. Gilson! 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 Vamos lá! A gente vai precisar. Tereiro! Tereiro! Posição. Oh! Tereiro! 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 Posição. Subir! Calma, Luiz. Tá nervoso, Luiz. Vai! Tereiro! 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 Fibramento de salto, não pode deixar que eu vou, eu tiro. Eu só fazia isso porque eu não tinha a máquina Nikon lá no serviço, eu pegava um, tubo, foco, tubo, foco, eu tinha a máquina no serviço, lá que é tubo, foco. Fibramento de salto, não pode deixar que eu vou, eu tiro. Fibramento de salto, não pode deixar que eu vou, eu tiro. Fibramento de salto, não pode deixar que eu vou, eu tiro. Fibramento de salto, não pode deixar que eu vou, eu tiro. Fibramento de salto, não pode deixar que eu vou, eu tiro. Fibramento de salto, não pode deixar que eu vou, eu tiro. Eu queria acertar sim, bem que ele falou, né, mestre? Posição de subir! De novo! Tchê! Tchê! Filho de bola, fibra mesmo! Vamos lá, tarefa de rato? Vamos lá, faz a... Fibra mesmo! Fibra mesmo!